Estou aqui, meu bebê, estou... Devagar, viu? Deixa eu mostrar. Deixa... É o pé que é bom, né, má? É bom para chupar, meu apiurito. Lava o seu pé, esqueça o mundo. Eita. Nada pode parar. Nada pode parar. É, amiga, é isso, minha vida, entendeu? É isso, é isso que eu faço sucesso. Meu brilho tá aí, sim, mano. O Natal da Vila, vocês não fazem ideia de quem vai cantar, queridas. Ai, meu Deus, já vou ficar na curiosidade. Dia 19 de dezembro. Não adianta trazer penetras, viu? Que as bonitas sempre socam. As bonitas sempre socam por baixo da seca, porque vai ter 80 segurança. Viu? Olha que fica ali com a lixa aí. Eu sei. Sei bem. Mogli. Boa tarde para você também. Ei! Ei!